Oi, amores! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Hoje eu vou mostrar para vocês três livros, sendo um único e uma duologia. São livros de mocinhos que traem. Aí vocês têm que ler para saber se é a mocinha ou o mocinho, ok? Vamos conferir? Tchau! 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 E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, siga-nos no Twitter, se inscrevam no canal e não se esqueçam de clicar no sininho do lado do inscreva-se para vocês serem notificados ou notificadas todas as vezes que postarmos novos vídeos, ok? O link dos livros está logo na descrição abaixo, ok? Beijos!